Ah, para quem já acompanha o canal toda semana, toda terça e quinta e nas sextas das 5h30 com live para discutir temas da pauta do dia, vocês estão no canal certo, vocês estão no senso comuna, querem apoiar um canal, marca na sinetinha, comenta aqui embaixo e se quiser apoiar ainda mais, clica no seja membro, porque o Norbert Elias trabalha com as teias, com a dança, com o jogo de xadrez para explicar a sociedade. Essa metáfora das teias de interdependência, enquanto um jogo e uma dança, e tu utilizou para explicar o funcionamento, por exemplo, de um espetáculo de teatro. Então, olha como é interessante, né? Porque é isso mesmo. Do que adianta toda construção a gente acreditar que por trás do espetáculo está só os atores que estão em cena, e esquecendo a parte técnica, a parte produção, a parte criação de direção, de lapidação para o espetáculo ficar redondo. E é muito engraçado, porque eu me lembro quando eu estava atuando, a estreia era um espetáculo, depois de três, quatro apresentações era um outro espetáculo. Então, quem voltava a assistir dizia assim, não, é outra peça, porque o texto era o mesmo, mas a forma de condução, de produção, de iluminação, como se dava a simbiose no palco, isso é uma relação muito rica para a gente pensar a própria relação social. Vocês, quando entrarem em sala de aula e se depararem com os alunos, as primeiras vezes, quem já vive isso sabe como é que é, pulsa nervosismo e insegurança. A gente está tremendo, acreditando que os alunos em algum momento vão expor que a gente não sabe tudo de tudo. Depois de um tempo, quando a gente volta a ter contato com alunos que a gente já teve aula no passado, eles, primeiro que eles identificam o quanto a gente mudou. Isso é muito rico. Essa mudança nossa enquanto atuação do papel do professor, ou a nossa relação com essas teias que vão se estabelecendo, a gente vai ganhando alguns atalhos, algumas experiências. Então, a gente já sabe algumas formas. Ah, não deu certo essa? Então, deixa eu ir por esse outro caminho que eu já experimentei e daqui a pouco nessa turma dá certo. Ou uma turma nos apresenta a possibilidade de a gente criar um novo caminho e uma nova trajetória, aquela turma está pulsando uma necessidade diferente que a gente ainda não tinha experimentado enquanto contato com as pessoas. É muito rico para a gente pensar simbiose, a nossa própria trajetória como professor, o nosso eu, é modificado nessa relação de interdependência com os alunos. Então, sempre que um aluno, uma aluna me enxerga com quase 40 anos e assim, Bah, professor, bah, que legal a tua aula, pô, eu queria entrar na aula amanhã assim. Na verdade, tudo que a gente como professor vai acumulando é de experiência nas relações que a gente estabelece com os nossos alunos. Então, são os nossos alunos os nossos verdadeiros professores. As nossas alunas é que nos transformaram. Eu agora estou terminando o mundo da graduação em pedagogia e no estágio do semestre passado, eu tive experiências, mesmo que remotas, com crianças que eu nunca tinha tido. Então, enxergar o quanto eles ficam atentos, curiosos, sagazes, criança é muito sagaz, ela faz a pergunta certa do que ela quer saber em cima daquilo que você está apresentando de brincadeira, de música, de imagem. E isso é uma riqueza muito grande que está me ajudando a me transformar também como professor universitário e o professor que eu quero ser quando eu atuar com crianças também. É muito bonito e até porque existe no nosso país uma hierarquia. Quem trabalha com as crianças parece que é um profissional menor do que aqueles que trabalham com formação científica. E países que levam a educação a sério, o oposto. Os melhores profissionais, os mais formados e os melhores pagos são lá que trabalham com berçário, com a creche, com o ensino dos anos iniciais. Por quê? Porque ali é a base fundante do tipo de ser humano que vai ter acesso depois da formação que ele vai receber. Falar do protagonismo enquanto professor, da experiência enquanto professor e trazer o Norbietti Elias com a ideia, por exemplo, de função e de relações de poder, torna esse debate muito rico para a gente pensar a nossa própria constituição como professor. A minha vontade é assim que a pandemia passar, criar um grupo de teatro para professores. Porque para mim a performance, estudar a ideia da performance ao invés de ser um curso de oratória, de coaching, de liderança, que eu acho uma bosta. Trabalhar uma ideia da constituição do personagem, segundo Augusto Boal, uma ideia de um teatro de ruptura. A ideia da educação saindo desse formalismo, então essa tua concepção do prolhaço, essa ideia do professor que se permite o riso, o personagem da brincadeira, onde as crianças já te enxergam e sorriem, esse eu acho que é um caminho lindo que a gente poderia trazer para dentro do espaço universitário. A universidade, perdão do termo, é muito quadrada. A gente ainda quer transmitir eventos assim, gente. Chamamos ao palco, o professor, vou ler o currículo. Cara, quem vai estar em casa assistindo um evento e quer saber do currículo do cara lido? Então assim, tem muita coisa para a gente avançar. Eu tive acesso, na verdade, como espectador mais do teatro do absurdo, que a própria terreira da tribo em Porto Alegre, que é um grupo famosíssimo de teatro, trabalhava em algumas esquetes, algumas apresentações e chocava a sociedade. Chocava, porque vocês imaginem numa feira que vende alimentos, vende coisas dos agricultores, daqui a pouco, junto os personagens começam a se compor assim, e o narrador põe um nariz de palhaço e começa, senhoras e senhores, bem-vindos ao grande espetáculo. E aí começa a entrar seres imaginários, assim, eles vão compondo, pedem para fechar os olhos, e tu imagina coisas absurdas com sons que fazem. Fantástico! Teatro de rua, a ideia do teatro de arena. Então, esse repertório do campo da arte, eu acho que ele soma demais no campo de atuação profissional do professor. Traz para nós a riqueza que as relações, né? Olha o exemplo do que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo um parênteses, papeando um pouco sobre o teatro, mas para os que ainda não conhecem esse universo ou só foram espectadores, sempre fico o convite para vocês se aproximarem de grupos artísticos, mesmo que a gente não consiga, num contexto de pandemia, estar vivendo como o teatro necessita do toque, da proximidade, da interação e tal, mas a arte não morre com uma pandemia, né? É possível reinventar práticas, reinventar espetáculos, reinventar formas de produção, vídeos, lives que estão acontecendo, multicâmeras, coisas que já estão sendo desenvolvidas, que é muito interessante pensar, né? São de relações, esse é o mais rico.